Vai! Vê a gente, cara! O corpo ama! O corpo ama! É negra! Calma aí, vai daí! Vê a gente, cara! apocalypse! Vê a gente! Vê a gente, em.. Vê a gente, cara! Vê a gente, cara! É o botão logo pra cacete, pro meu filho. É o carro que foi me agarrar e virar pau, eu já tinha largado o botão de virar pau. É melhor pra tu correr. Eu sou o segundo player? Ah, você sabe que é o primeiro. Não é merda. Eu tinha como sair, tá ligado? Só não aprendi direito a fazer isso. Aprendeu mesmo? É o nome errado, caralho. Aprendeu. 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 Aprendeu.